Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula de Geografia vamos conversar sobre o espaço urbano e as suas paisagens. Então vamos dar início a nossa aula. Cidades saem de áreas de grande aglomeração de pessoas e de desenvolvimento de atividades não agrícolas. As mais antigas cidades do mundo surgiram há cerca de 10 mil anos no Oriente Médio, após a invenção da agricultura. Antes disso, a maioria dos grupos humanos era nômade e se mudava periodicamente em busca de caça, pesca e coleta. No Brasil, as primeiras cidades são mais recentes e se originam de povoados formados na época colonial, após a chegada dos portugueses no século XVI. Nas paisagens urbanas, os elementos culturais como edifícios, casas, ruas, avenidas, praças, estabelecimentos comerciais e industriais, predominam sobre os elementos naturais, correto? Agora eu quero conversar com vocês sobre as metrópoles e as regiões metropolitanas. Ao redor de cidades que representam importantes polos financeiros, industriais e culturais, podem se formar grandes áreas urbanas, compostas de vários municípios interligados. Quando diversas cidades se conectam espacialmente, formando apenas uma mancha urbana, dizemos que houve uma conurbação. As cidades centrais, conhecidas como metrópoles, e o espaço que engloba a metrópole e todos os municípios do seu entorno, são as áreas ou regiões metropolitanas. Tá dando pra entender? Agora eu quero entrar com vocês no assunto sobre as megacidades. Quando a quantidade de população está aumentando em uma cidade de forma mais acentuada do que as outras cidades ali vizinhas, pode-se dizer que está nascendo uma megacidade. Esse termo é usado para caracterizar os centros urbanos que superam 10 milhões de habitantes. Em 2012, havia 23 megacidades ao redor do planeta, incluindo duas cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, a previsão é de que até 2025, pelo menos 15 novas megacidades tenham surgido, em sua maioria na China. Agora eu quero, pra finalizar, conversar com vocês sobre as cidades globais. Muitas metrópoles e megacidades apresentam características de cidades globais. No entanto, isso nem sempre ocorre, pois o que torna uma cidade global não é o seu tamanho ou a sua população. O que é importante, de fato, é que além de serem polos culturais e financeiros, ou seja, concentrarem em sede de bancos, grandes empresas, Essas cidades globais são cidades cosmopolitas, ou seja, centros de produção de conhecimento e de tendência. Ao redor do mundo, existem diversas cidades com essas características. E nelas são encontradas a sede das maiores empresas e bancos, por exemplo, além, é claro, de um grande número de habitantes estrangeiros. Vocês sabiam que São Paulo é considerado uma megacidade global? Deixa aqui nos comentários se você sabia ou não. Então, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais rápida, mas eu acho que deu pra trazer aqui pra vocês essas informações necessárias sobre o espaço urbano e sobre as suas paisagens. Claro que vamos ter outras aulas sobre urbanização, por exemplo. Enfim, que aí vai detalhar um pouco mais essas características pra vocês. Tá legal? Que aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, vou um pouco mais a fundo nesse tema de urbanização, de fato, né? E aí vamos conversar um pouco mais sobre essas questões das cidades, enfim. A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Ah, e claro, uma última coisa. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, claro, uma sugestão pra um próximo vídeo. Até a próxima.